Para a elevação da alma de Aslan Shrebar, de abençoada memória, oferecido por sua esposa e filhos. Em Parashat Emor, a Torá começa com as palavras Por que está escrito Emor? Emor, normalmente é falar. Depois, a gente pega a palavra Emor e coloca as letras do outro ordem Emao, a luz, medurá, o fogo, uma coisa que nunca acaba. Cada koen dentro dele tem uma luz, um fogo que ele precisa continuar a iluminar o mundo. Afora do koanim que precisa iluminar o mundo, cada pessoa precisa iluminar a casa particular dele. O que significa? Porque hoje, infelizmente, que o Beit HaMikdash, a gente não vê o terceiro templo ainda. O trabalho da gente hoje é construir nosso Beit HaMikdash particular dentro do nosso corpo, nosso coração. O Lubavitch Rebbe explica muitas vezes que cada um, ele é koen. Que precisa cada um iluminar o lugar dele. Ok, então a pessoa fala, mas como? Como eu posso iluminar se eu ainda nunca fiz isto? Eu acho que eu não vou poder. Você precisa ir no Rabino e falar para ele seu dificuldade. Por que você não consegue estudar a Torá? Ou fala, eu não consigo. Mas, Rabino, por favor, me ajuda para iluminar e para revelar e para aumentar o trabalho particular de cada um de nós. Deus deu a Torá para cada um de nós. Não tem pessoa do mundo que fala que a Torá não é para mim. Eu vou viajar, eu vou esquecer. Ninguém pode falar isto. A pessoa pode falar e acreditar, mas está dentro dele, a Torá está dentro dele. Chegou uma vez para o Rebbe, um negociador. Rebbe, eu preciso bênção para meus negócios. O Rebbe deu bênção para ele. Agora, o Rebbe falou para ele, e como é a situação de Tfilim, de Torá, de mitzvô, de amor a Shem, temor de Deus, amar Deus? Como você está? Ele falou para o Rebbe, por favor, Rebbe, é assim, não perguntei. Porque eu cheguei aqui para negócios. Então, o Rebbe explicou para ele, eu quero que você fique bem. Mas, se você não me perguntou sobre seu contato com Deus, como você pode melhorar, eu preciso pegar você. Teve uma história aqui, no hospital, que estou fazendo o Baruch Hashem visitas. Teve lá um médico, que estava deitado, com muito medo, que ele precisa passar uma cirurgia da coluna. Falei, vamos colocar Tfilim. Eu nunca vi alguém chorando na reza do Neila de Yom Kippur, como ele rezou naquela hora. Ele rezou de tantas lágrimas, que abriu o canal lá em cima, com certeza absoluta. Cada palavra que a gente rezou, Mordei Ani, Barachá Shabachar Banu, Shmai Israel V'Afta, ele chorou, chorou, chorou. Ele não podia falar. Demorou para ele a reza. Depois, ele falou para mim, Rabino, desculpa que estava assim emocionado, mas eu senti que esse momento eu preciso limpar e lavar. Eu tenho tudo. Tenho dinheiro, tenho viagem, posso fazer tudo, mas eu sinto vazio dentro de mim. Porque quando eu tive 18 anos, 20 anos, não me pegaram na orelha para ir na sinagoga, rezar, estudar Torá, construir uma família boa de judaísmo. Cada um de nós tem por dentro, com certeza, a ligação com Deus é muito forte. Não fala que eu estou com vergonha. Tá bom, está com vergonha, mas você vai iluminar sua casa. Bezrat Hashem. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Ardut Online. Acesse já Ardut Online.